Sambas e canções Tudo é silêncio e vazio Moça, tá tão escuro, eu tô com medo, amor Põe as tuas mãos sobre o meu coração Vamos dançar juntinhos esse sambar Canção na imensidão Na imensidão do amor Moça, tá tão escuro, eu tô sozinho, amor Põe as tuas mãos feito um convertor Vamos dançar juntinhos este sambar Canção na imensidão Na imensidão da dor Canção na imensidão Vamos dançar juntinhos este sambar Canção na imensidão Na imensidão do amor Moça, tá tão escuro, eu tô sozinho, amor Põe as tuas mãos feito um convertor Vamos dançar juntinhos este sambar Canção na imensidão Na imensidão do amor Canção na imensidão Canção na imensidão Canção na imensidão